partiu começar isso aí você que tava esperando aí pra ver aqui esse jogo boa noite sejam muito bem-vindos Furios Games vs INTZ Esports a Furios que vem aqui com Guichorro, Zot, Nikon, Reversive e Nobcy enquanto a INTZ vem com Kogu, FIVA, Guto, Lorenzo e Invul, boa noite Guizão boa noite Cap, boa noite todo mundo que está nos assistindo, mais um excelente jogo aqui nesse campeonato a INTZ que ainda está invicta e não perdeu nenhuma partida, tem 3 vitórias e 2 empates enquanto a Furios Games não venceu, tem apenas 4 empates e 2 derrotas e também só pra fazer um adendo, Kashi que é a escolha justamente da Furios Games isso aí, esse intervalinho de segunda e terça deu pra descansar a voz quem acompanhou o domingão aí, as finais da Liga Profissional da Gamers Club viu que minha voz tá bem baleada, hoje em dia já tá muito melhor aqui voltando esse nível de voz cremosa pra vocês a gente vai trazer aqui esse confrontaço entre INTZ vs Furios Games valendo aqui a Furios Games que começa a CT enquanto a INTZ vem de TR mapa de escolha da Furios Games como o Guizão citou já a gente vai vendo aqui o pistol que vai rolar dentro de 5 segundos as compras aqui por parte da INTZ tem 4 coletes e utilitários no Guto enquanto a Furios Games vem com 4 coletes e defuse aqui no Niko vamos ver pra que lado que a INTZ uma nesse começo de jogo você vê o Lorenzo abriu aqui pelo meio, já abriu ali em contra ali o reversivo deu um belo dano do reversivo e vai partindo pra cima só enquanto isso vai rolando a entrada aqui, o Zot muito mocado conseguiu a eliminação a gente vai vendo o Kogu partindo pra cima da Kinox e leva aquela balita só na cabeça e acaba a eliminar enquanto o Guto buscou a eliminação e também o Lorenzo finaliza o reversivo a INTZ vence o pistol round, pensei que ia dar tudo errado aqui, Guizão eu também achei que fosse dar tudo errado a Furios Games tava com um setup perfeito pra conseguir defender aquele bomb site, 3 jogadores por ali, um meio e um na A fiz um setup de retake na A, então tinha tudo pra dar errado mas a mira da INTZ prevaleceu ali, não vimos nada demais de execução apenas mira mesmo e deu o INTZ 1x0 e o INTZ sai na vantagem aqui, eles que estão jogando de TR, né? nem perguntei pro Gizão, eu já sei a resposta dele esse aqui é um dos mapas mais equilibrados, na minha opinião, né, Gizão? CT e TR dependem muito das equipes, tô correto? não, exatamente, CT e TR aqui dependem muito das equipes eu sempre falo que aqui você vê um 8x7 ou um 9x6 pra qualquer um dos lados já é o esperado olha lá, e é isso aí, o Kogu já abre o placar aqui, a INTZ sai na frente nesse começo de jogo tem um jogador avançado no galpão, é exatamente o Guizão aqui que vai tentando pegar um pouquinho mais de perto com sua CZ essa distância aqui pode ser muito letal a essa arma que ele está em punhos no momento vamos ver aqui aí, a equipe da INTZ agora dá uma rodada esperando algum CT da cara só pra fazer a eliminação e partir totalmente na vantagem enquanto o Guizão agora ameaça da cara aqui pela porta do galpão, encontrou o SV o SV não conseguiu a eliminação e acabou levando um pouco de dano também já sabe da posição do Guizão, mas o Guizão ainda não desiste de ter um invul agora ali pelo meio fazendo um avanço, enquanto a equipe da INTZ ainda não faz o avanço aqui pela B né, pelo menos agora sim, rolou ali a entrada pelo xadu, já vai comendo aqui rola uma montagem direção, agoteiro, enquanto jogadores já vão caindo com o backup dentro do bomb e o Nox acabou caindo também aparece por aqui o Nikon e acaba eliminado sobrando apenas o Zod que está com uma scout o Guizão conectou o tiro no invul, mas foi eliminado em sequência a INTZ fecha o segundo round 2 a 0 é um excelente round INTZ, rodzinho padrão, conseguiu a primeira eliminação com o Cogu ali na B continuou rodando e depois fez uma execução perfeita na mob site B dois molotovs no bomb, smoke na base CT, não tinha que os jogadores ali fossem capazes de fazer para defender aquele mob site, no armado já é difícil, não forçado então é praticamente impossível e agora pistolinhas secas por parte da FUGAMES, vamos ver para que lado que eles vão tentar deixar um número maior de jogadores né, já vem aqui o Guizão rolando aqui avanço, vai dar de cara com o FIBA, faz o FIBA, ele faz o FIBA e o Cristo mais o último acaba levando o HS, acaba perdendo o jogador, enquanto vai enrolando a entrada por parte da maioria da INTZ com o Mendo aqui, tem o Nikon que ainda estava mandatado mas foi eliminado ali pelo invul sobrando apenas o Reversive, vai brincando pela base, encontrou o Guto aqui na Campeonite e agora vai ir para o saco 3 a 0, e a INTZ até agora não deu chance aqui para a FUGAMES entrar no jogo né Guizão Não, tá jogando muito bem, tá jogando muito bem o jogo, você viu que nesse round aqui eles se agruparam, quando identificaram um rush pela porta ali, quatro jogadores já foram comendo por trás e garantiram mais um, praticamente um anti-eco limpo. É isso aí, agora rola o primeiro armado por parte da FUGAMES, vamos ver como é que ele se sai aqui, se esse armamento que tava fazendo falta eles vão conseguir reverter essa vantagem já de 3x0 por parte da INTZ. É, o Guizão aqui que é conhecido como Mr. Catra aqui nos comentários né, é isso aí, Mr. Catra, cada coisa que eu tenho que ouvir, viu. Agora a gente vai vendo aqui o Guto tentando brincar, o jogador aqui tem uma cara pelo xadrez do Nox agora acaba voltando e perdendo a sua vida. Tá aí na frente a equipe da INTZ, enquanto pela rua aqui o Invo vinha avançando, o Nikon conseguiu buscar a eliminação, perde a vantagem em um instante a equipe da INTZ. Normalmente aqui o Guto ameaçou da cara, bela bala em cima do Everton, sai, mais uma vez em vantagem aqui, a equipe da INTZ agora, os outros acabam perdendo sua visão e foi eliminado. Bela entrada do Guto, conseguindo aqui duas eliminações, agora já é a terceira pro Gutinho. Gutinho aqui dominando a equipe da FUGAMES, sobrando apenas dois jogadores que eu acho que já tá no modo de guardar, Guizão. Não, já tá, um tá na base CT atrás da van, o outro já foi pra base TR ali, não tem o que fazer, mas que excelente trabalho do Guto ali, conseguiu três entre kills ali, que limpou o bomb site. Não tinha muito que a FUGAMES fosse capaz de fazer, trabalho excelente individual do Guto nesse round. Só quero um feedback da galera pra ver se aí o nível de entre comentarista e narrador tiver aí um pouco desnivelado, vocês me ajudem aqui a calibrar esse som. É, agora o Guizão aqui vai ter a presença do jogador, gente, já abriu por ali o Guto e o Guto já buscou o 4. Faltando só o nível, mas aí ele tá lá pela base, não vai ser descoberto a tempo, 4K pro Guto, inferno aqui, 4 a 0, no placard, Guizão. Ah, não tem muito o que fazer, agora é mais um eco forçado, é provavelmente eco da FUGAMES, a NTC tem tudo pra abrir um 5 a 0 com um banco maravilhoso e tá, a NTC tá jogando muito, infelizmente não é nem nada que a FUGAMES tá fazendo de errado, a NTC tá jogando muito, tá jogando muito bem, na round passada o Guto garantiu, né, 4K pra ele. É isso aí, volta aqui a FUGAMES apenas no round pistolas, né, o NTC é o único jogador que conseguiu guardar uma arma, ele é o único jogador que vai ter uma M4 aqui pra trabalhar. Enquanto você vê o Kogu marcando essa passagem do M7 da B, ali por cima da plaquinha, agora vai ganhar aqui um pezinho, vamos ver se o NTC consegue fazer algum estrago. O Guto tá marcando essa passagem, ele pode dar aqui a cara pro Guto e rolar a primeira trocação do mapa, enquanto a gente ainda rolda no começo de round, esperando aí o avanço de algum engraçadinho por parte da FUGAMES, agora rola uma bang, o Guto acaba perdendo aqui o pixel, e o NTC vai continuar por aqui. Vamos ver o que rola aí por parte da NTC, é roldando bastante, só esperando aqui, agora rolou um H&E, belo H&E pra cima do NTC, o NTC fica lesionado. Vai tentando investir ali, cegou o jogador da NTC, que tava ali pra marcar passagem, o NTC acabou permitindo aqui o NTC recuar pro Guto, que deu uma marcação mais forte no Monsite da B, agora vem rolando a entrada por parte da NTC, no meio, o NTC acaba conseguindo se esquivar, perde o tiro também, mas chega aqui o Envul pra fazer a eliminação. Já sai aqui na frente, perde o seu único jogador armado, a equipe da FUGAMES, enquanto o Zote aqui, na posição do NAC, né, ele vai tentando segurar, que deu a cara, o Envul foi eliminado. Acaba caindo, e aí em seguida já vem aqui, atropelando todo mundo, sobrando apenas o reversinho, que também vai ao chão 5x0 e NTC. Tudo que é pra dar errado pra NTC tá dando certo, novamente caiu numa armadilha ali, feita pela FUGAMES na Monsite B, mas prevaleceu novamente a NTC 5x0, um round limpo, e é isso aí, Cap, não sei, pra mim a FUGAMES nem avançando vai conseguir muita coisa, porque a NTC tá fazendo um holdzinho muito bom no começo do round, tá complicando a vida da FUGAMES em relação ao seu citaço defensivo. De volta ao armado, por parte da FUGAMES, um abraço aí pro Luiz, que tá assistindo a gente, pediu um abraço, tá mandado. Enquanto a gente vai vendo aqui a NTC novamente aqui... E agora uma aglomeração maior aqui, por parte da B, né, a gente vai vendo aqui o FUGAMES deixando um citaço, e ela corre, recebe alguns de volta, mas sem conseguir aqui avistar ninguém. Normalmente aqui a NTC vai fazer esse hold, só pra esperar ali também os CTs queimados, os utilitários, né, tem ainda um número de Smokes ainda pra utilizar no round, que vai aí rolando, valendo o sexto round pra vocês, e a gente vai vendo aqui como é que vai se movimentando aqui o mito, a lenda, Rafael Camaro do Kogu. Foi o Kogu agora, pediu um pezinho, agora sim. Vai preparar aquela smoke marota ali pra cair na ligação, né. Tá acompanhando aqui, essa... Não é, Karine, enquanto eu refei, fez ali a eliminação em cima do Guto, enquanto eu acompanhava aqui a smoke do Kogu, agora eles vão tentando fazer o domínio do meio com apenas 45 segundos de round, então agora a FF foi eliminada, agora acaba dando errado esse avanço no meio por parte da NTC, vem o InVoo pra tentar fazer o Refrag, mas sem sucesso e vai perdendo aqui muito tempo a equipe da NTC, né, Guilherme? Isso, tentou fazer o hold, tentou encontrar vários 1x1, os dois que eles encontraram acabaram perdendo, favorecendo a equipe CT, e deu sorte agora o Kogu, hein. O Kogu deu sorte, acabou perdendo o tiro, agora ele tenta, a minha mirada no jogo que tá ali pela cabecinha, acabam caindo o resto dos seus companheiros, com apenas 15 segundos ainda, o Kogu ainda vai tentar salvar, eu consegui a eliminação, bons Kuzot também, e agora com 10 segundos ele tem a oportunidade de plantar. Conseguiu fazer o plant aqui o Kogu com 3 eliminações já no round, contando da Montab, agora o Montab acaba tirando ele de posição, vai aparecer o jogador pelo xadrez que faz a eliminação, o Niko garante o round pra FF 5x1. Quase o Kogu conseguiu fazer o milagre necessário pra ganhar esse round aqui, num cutzinho 1x3, mas o round já tinha começado muito ruim pra NTZ na verdade, né, esse domínio meio foi por água abaixo, não deu certo, não levou eles a lugar nenhum, o hold não tá funcionando, por quê? Você faz um hold pra domínio de mapa, e um hold pra punir avanços, a equipe da Furious Game não tá fazendo avanços, então não tá sendo necessário esse hold, então talvez algo mais rápido, uma execução melhor, aquela execução anti-eco na B foi tão boa, por que não repetir agora nenhum armado? É, parece que foi os games que tem agora, tem a iniciativa de dominar o meio um pouco mais forte, né, Guizão? É, vamos ver, agora sim, aí o TGA já acaba comendo, o Kogu faz a eliminação, enquanto o Reversive acaba marotando na smoke, ele pode surpreender essa posição, o Gustavo tá mais à frente, agora vai ser encontrado, acaba derrubando, o Kogu também acaba perdendo sua vida ali por cima. Enquanto isso o Invul já tá avançado aqui na ligação 3, já é aviso, o Reversive, que bela bala em cima do Reversive. Agora sim, o round vai ficando no 3x3, coleta novamente o C4 e o Invul aqui já sabe a posição dele. Mas vai tentar entrar ali, que bela bala do Nox pra eliminar, que o Invul agora sobrando no 3x2, a íntese tá dentro aqui do Montessori CB, eles vão conseguir o plant e agora o Lorenzo vai tentar suspender o jogador, consegue conectar o spray e faz a eliminação. Agora no 2x2 deixa tudo igual aqui o Lorenzo, esperando agora apenas o backup e o retake por parte da Furious. Então o jogador vindo aqui já pelo duto, pode ser esse jogador o primeiro a cair, o Lorenzo acaba virando de costas pra ele. Vamos ver se o Gishou vai dar cara. O jogo já prepara que uma entrada tá encanada ali com a goteira, enquanto o Lorenzo tá esperando, agora sim, fez a bela bala em cima do Lorenzo, e o FV não consegue a eliminação e acaba eliminado aqui pelo Nox, e vence o round novamente a Furious, e emplaca dois rounds de sequência e 5x2 no placardzão. É, é muito importante isso de emplacar dois rounds na sequência, economicamente falando, mas esse round novamente, o reversível ali no meio, mandou muito bem o marotando, o Ivo trouxe de volta, mas afinal das contas, pra mim, quem quase entregou esse round de graça foi o Nikon. 3x2, não tinha o porquê avançar ali, acabou deixando uma situação 2x2, favorável ao NTZ, mas prevaleceu a mira da Furious Game, o jogador conseguiu a eliminação cego, de 5x2. E agora, deixa eu ver, novamente, a NTZ conseguiu armar, mas o banco, que me tira, né, Guizão? Já tá indo pra aquele lugar, né? É, o banco já acabou ali, ó, você pode ver o Invu com 0 no banco. E agora, tem um jogador aqui na charomba, o Guizão, também no guichorro, ele pode se empilhar, que é um canto difícil de checar nessa entrada no mob site, dá, os jogadores dá, e a NTZ acaba se espalhando pelo mapa inteiro, agora vem chamando a atenção dentro do mob site, exatamente pra dar uma camuflada aqui no guichorro, né, Guizão? Não, exatamente, tem que alguém chamar atenção, se não tem nenhum game por ali, só tem duas opções, ou tá na charomba, ou tá na Toyota. E é uma posição que a galera tá usando bastante, é possível jogar o Molotov ali pra atirar, pra limpar aquela área, mas continua pegando terroristas desprevenidos, não sei por quê. E agora já rolou o Molotov tirando ali o jogador, que tava no duto, o Invu conseguiu o avanço aqui pelo meio, pediu uma bang, só que a bang veio um pouco atrasada, o Invu acabou perdendo um pouco aqui a sua visão, agora recebe uma nova bang, e agora, acho que é complicada a situação pra ele, agora foi eliminado, o Invu também acaba caindo, levando apenas o Niko. Três jogadores restantes por parte da Intzê, 35 segundos, e a Intzê tá faltando dar um quebrão aí, que em algum lado do mapa, né. Tá vendo aqui o Invu tentando abrir pelo Gapong, enquanto o Dream pelo meio aqui, o Kogu chegando aqui, tentando avistar o jogador que tá exatamente ali no escanteio, enquanto vem avançando lentamente o FIBA, o FIBA já foi descoberto pelo jogador que tava no Toyota, porém contra por aqui, o Gijão acaba caindo, também caiu o Reversive, e agora o Dante elimina aqui o jogador, enquanto o Kogu era o que tava aqui pela rua, mas antes disso, o Lawrence já fez a finalização, seis a dois em placar, e a Intzê agora sim impõe um eco na Furious Game. Guizão. É que esses últimos dois rounds que a Furious Game ganhou, um jogador sobreviveu, e no outro apenas dois, então realmente quebra a situação do time, mas é o que você falou a verdade, por mais que a Intzê tenha ganho esse round, tava faltando algo diferente, pra mim tá faltando principalmente sincronia, você pode ver que o pessoal da rua entrou muito antes do que o pessoal que tava entrando pelo galpão, e poderia ter gostado do round. Olha o Koguzão abrindo aqui o round, acaba caindo o Gijão nesse avanço pelo galpão, e agora o Nico aqui vai ter trabalho aqui com o FV também na porta, chega um pouco mais rápido dessa vez, a equipe da Furious, e a Intzê agora vai tentando alguma coisa, pra eliminar o jogador que já veio fazendo entrada, o Nico segurando aqui, o Zooty conseguiu buscar, mas ele começou mesmo, o Zooty acaba caindo aqui o jogador, e agora o Zooty vai tentando se virar ainda apenas com uma P de 50 em mãos, o Zooty já buscou duas eliminações, agora foi encontrado pelo Zooty, e acaba eliminando, sobrando apenas o refezinho que vai tentar flanquear a galera da Intzê pelo galpão, vamos ver se tem alguém cravado nesse pixel aqui, o Arroy dá esse preparo, e encontra o Guto, mas não foi suficiente, 7 a 2 no placar, a Intzê volta a vencer aqui, e agora a Furious tem um certo grana, vamos ver se eles vão forçar, né? É, eis a questão, na verdade, eu particularmente não forçaria por conta do Nikon, que 3 mil é muito pouco, não dá pra fazer praticamente nada, uma fama espelada, e essa de fato foi a opção deles guardar pra ir próximo round, mas tá ficando o Ralf muito bom pra Intzê, preocupante pra equipe da Furious Game. É como você ressaltou mesmo, a Intzê até agora tá faltando um pouco de sincronia, né? Agora vai rolar o primeiro avanço, o Gishou acaba levando uma galinha no pé e recuando, apenas um round de pistolas por parte da Furious Game, o Koguzão aqui dentro do galpão vai tentando caçar alguém ali, por parte do escanteio, agora já aparece por ali, o Gishou acaba conseguindo a imensão, mas o Lorenzo traz de volta logo em sequência, e agora vai caindo em jogadores da Furious Game, enquanto o Zoth tá marotado aqui no meio, o Daysmoke vem pra cima, enquanto o Zoth buscou aqui o Lorenzo, mas acaba eliminado pelo outro. E agora o Koguzão finaliza o round, 8x2 round, tranquilo aí por parte da Intzê, mas perdeu dois jogadores nessa entrada. Perdeu dois jogadores, mas se você for ver, a gente tava cobrando sintonia, tava cobrando algo mais elaborado, foi o que eles fizeram nesse round. Parei de 2 smokes ali na A, Molotov no bomb, não tinha posição pros jogadores defenderem, é uma pena que na verdade esse aí não era armado, porque com certeza pegaria a equipe Furious Game, despreparada pra lidar com isso, né? E agora vamos ver a Furious Game novamente, tentando segurar o bomb, só a gente já vê, parece que é da A, aliás, parece que esse bomb, parece que esse bomb é da A, é o mais preferido mesmo por parte da Intzê, né? Agora o Koguzão tentou buscar o Aztec, tá ali pela porta azul, sem sucesso, a gente vai vendo aqui os jogadores da Intzê, rodando e preparando uma entrada. E agora sim, já rolou a Bang aqui, tem o jogador descostado, na empilhadeira, acaba perdendo a vida, o Guto abre muito bem, dois kills pra ele, e agora vai ficando complicada a situação da Furious Game, com apenas três jogadores, lá pela base o Guto já comeu aqui, e foi trocar tiro ali com o jogador, pela porta, e acerta o tiro aí em cima dos outros, vai deixando aqui uma motov, enquanto os outros já foram eliminados, acaba caindo a casa da Furious Game, sobrando apenas dois jogadores, que agora já ficou no modo guardar mesmo, né, Guizão? Ah, já foi pra conta, se guardar, tá no lucro, mas você pode ver a mudança de postura, principalmente, por parte da Intzê, eles estão fazendo algo mais simples, a execuçãozinha na A, tá dando certo, não tem por que inventar, os rounds que eles perderam, tentaram domínio meio, não tem por que, tá funcionando a execução A, tá funcionando a execução B, fica por aí mesmo, não precisa complicar a partida, tá tudo na mão deles agora, economicamente falando, de número de rounds, já tá excelente, então fica na mesmice ali, fica só repetindo o que tá dando certo, que com certeza vai fazer, vai só agregar nesse Ralf. Ó, isso aí, agora sim, a gente vai partindo aqui pra décima segunda rodada, ou ronda, como diriam os portugueses, e agora a gente vai ver, novamente aqui, a equipe da Furious Game, que tá sendo totalmente controlada, economicamente, por parte da Intzê. Alternando aí, rounds entre armados e ecos, a Furious Game vai deixando a Intzê se distanciar no placar, e a situação nesse mapa, de pique deles mesmo, tá ficando complicada, né gente? Não, tá muito complicada, vamos ver se conseguem ter sorte nesse eco. Agora o Nicotinho deixou todo mundo passar, vai, a missão jogadora, totalmente de costas, faltou alguém a checar ali, aquele canto, só que o jogador tava apenas de pistola, enquanto o Zotti ainda tá novamente, na smoke, gosta de afirmar, se esse rapaz, já buscou, mas acaba caindo, pro Lourenço, sobrando apenas o Reversive, e agora vai ter que tentar um milagre, apenas uma CZ, irmãos, com 24 balas, vai ter que tentar eliminar 4 jogadores, difícil ou não, não é, não é, não é, impossível, essa é a melhor opção dele, se ele conseguisse eliminar alguém, pegar uma K, estaria de bom tamanho, mas ganhar a round é impossível, 10 a 2, agora sim vem armado, se a Furious Game não fizer uma adaptação, a Intzê tá explorando muito, vamos sitear, a Furious precisa colocar 3 jogadores ali, um meio, um solo, ancorando o B, eu colocaria o Guixorro na B de Alp, ele consegue formação rápida, um jogador no meio, e 3 na A, um jogador fica pra rua, pra dar o cover pro meio, mas tem que fortalecer, se vão sitear. É, e o meio que, tá sendo um pouco explorado, para o pai da Intzê, apesar de ter dado errado, no meio dos rounds aí, no meio desse primeiro half, os jogadores da Furious Game, marcam um pouco mais forte, já vem rolando uma banca, ele não vai avançando, acaba eliminado também, contra o Zot aqui, mal notado, ele conseguiu duas eliminações, o Zot aqui, que gosta de uma smoke, se escondeu nela novamente, buscando ali um cover, onde não existia, enquanto agora, o jogo acaba caindo, o jogo buscou a eliminação, agora fica cego, aqui na posição do Biali, sobrando apenas 2 jogadores, por pai da Intzê, agora não esperava, esse avanço vai rolando aqui, rola uma bela banca, e o FIBA acaba perdendo, a sobrilhão, mas o Guixorro, fez a eliminação em cima do Comum, e o Nikon, em cima, o Black Game, esse round foi pra Furious Game. E novamente, a Intzê optou pelo meio, e tem dado muito ruim, naquela região, pra Intzê, a Furious Game, tá jogando com 3 jogadores, no começo do round, por ali, é muito difícil, e quebrar essa defesa, se eles continuassem, no Obisite A, eu acho que teria muito, mais chance, pra ganhar esse round, vamos ver, eu acho que eles vão voltar, pra esse, simples A mesmo. Fazer um risco feijão, não complicar o que tá fácil, né Guizão? É, se a Furious Game, não se adaptar, o problema é deles. É, se tá dando certo, não tem muito por que mudar, agora a gente tem aqui, exatamente o Nikon, na posição do Biali, enquanto o Guixorro, tá marcando essa passagem do Valpo, vai ser uma smoke, pra ganhar um pouquinho, mais de tempo, enquanto a Intzê, agora prepara, já vai rolando aqui, o voluntário da Luizu, conseguiu buscar o jogador, que tá lá ali no Biali, agora o Guixorro, agora perdendo sua mira, já vem aqui, vai ser derrubada, em instante, pelo Invu, e o Guto, que conseguiu a animação. Agora, sobrando a presa reversível, novamente, com o Z5 aqui, sem pai, sem mãe, toda vez aqui, um contra vários, o Z5. A situação da reversível, é complicada sempre, né? Não, só no retake, retakes impossíveis, ele não ficou nenhuma vez, no cenário 1x1, 1x2, é sempre 1x4, 1x5, não tem o que fazer, só tentar guardar sua arma, mas ele sabe que tem 5 jogadores, caçando ele no momento. E agora, esse 14º round, vai ser finalizado, Vamos dar uma olhada aqui, pra ver como é que tá a situação, da Furious Game, que não tá nada legal, né? Vencer nesse round, volta aqui, o Reseto, o Lost Bonus, eles vão ter muito pouco dinheiro, pra investir no próximo round, né Guizão? Sim, por isso que é muito importante, que a Versigui, não vai conseguir, conseguiu duas eliminações no final, mas não foi o suficiente, o único que vai ter dinheiro, de fato, é o Reversível, a linha armada, e o resto é só pistolas, tá com um cenário 12x3, pra NTZ, é um cenário caótico, na verdade, é aquele, imaginando que um possível round pistol, em favor da NTZ, e seus Ecos, já chega a 15x3, então, tá muito ruim, pra Furious Gaming. Tá difícil, realmente é difícil acreditar, mas, CS é legal por causa disso, né? É, realmente aí, é uma situação agora, que no meio aqui, tá rolando um avanço mais forte, por parte da Furious Gaming, enquanto os jogadores da, a gente já prevene, esse primeiro avanço, por parte da Furious, e rolando um pouco mais, gastando tempo, só deixando uns varadinhos, ali, o Guto, até agora, a gente vê, ele não me esboçou nada, né Guizão? A gente vê, não voltou aquela primeira postura, não, voltou naquela primeira postura deles, de fazer um hold, e depois, invadir. Algumas vezes deu certo, outras vezes não deu certo, vamos ver, eu continuaria ali na A, apesar de ter mais jogadores defendendo, tá dando muito certo, mas, se eles fossem pra B também, tá fácil, só evita esse meio, o meio não tá dando certo, pra NTZ. É, agora não tem também o porquê mudar muito, né, mas o Gabayek tentando fazer alguma coisa, que o Lorenzo tem ali, o Noxpeed tentando pegar um pouco mais de perto, ele tá armado aqui, com uma MagSame, como é que falem, como vocês preferirem, tem gente que, aí adotou essa moda, enquanto o INVU vai abrindo aqui, pelo meio, o país que foi abortado, por parte da NTZ, já vai preparando uma entrada, no Bombsite da B, a gente tem jogadores aqui, preparando seus smokes, já fizeram os smokes, como vem, também avançando, enquanto aqui, a gente vai ver, o FIVA, fechando a smoke direção, a tiradeira, e uma bang pra rua, pra anunciar a entrada, da Fluss Game, que bela bala do INVU, abrindo e liberando o Bombsite, por parte da NTZ. Agora ficou difícil aqui, já estava difícil, no começo do round, agora com esse Bombsite aqui, a gente vai vendo aqui, o FIVA deixando os tiros, mas acaba eliminado pelo Nox, Nox tenta trazer de volta, ainda mais apenas, com um 3 de HP, agora a gente vai vendo aqui, o Guichorro tentando, dar aquela pedradinha, e o INVU foi ao chão, agora o cenário se reveste, apenas 2 ou 2, B, ainda por parte, sobrando tudo, na mão do Guto, Guto conseguiu buscar a primeira invenção, agora vai te vomitando, mas toma aquela bala do Guichorro, e o round foi para a Furious, 11x4, viramos, o cenário continua difícil para a Furious, Guizão. Continua difícil, mas saiu daqueles 3 rounds perigosos, que os subsequentes a um round pistol, pelo menos agora tem uma margem de erro, pequena, minúscula, mas tem, esse round aí, não tinha o porquê ir para a Furious Game, eu acho que foi, foi desplicente, a equipe da NTZ, eles sabem que o placar está excelente, eles estão confiando na mira, e tem que confiar mesmo, 11x4, vamos ver agora esse pistol, quem sabe um comeback, por parte da equipe Argentina. É isso aí, o 3 da Glock, por parte da Furious Game, enquanto aqui, a INTZ também, optou por comprar, 5 coletes, a gente vai vendo aqui, exatamente aqui, o invulto vai buscando a cabeça do jogador, ali no galpão, enquanto o Guto trouxe ali, a ilimência de um dedição, mas acaba caindo para o Reversive, o Reversive buscou a eliminação, aqui da rua, em cima do invul, o invul ficou um pouco esforço, enquanto o Guto buscou aqui o Nox, dentro do galpão, aqui, deixando a C4, em posse de certeza, o Reversive vem aqui, em direção a FV, que bela bala, por parte da FV, conseguindo a eliminação, agora o Zotti x4, difícil, hein, Guzão? Não, difícil, mas eu não sei se você pegou essa, foi engraçado, eles tentaram fazer um split, a rua e galpão, assim que perceberam que não ia dar certo, estava dando ruim, chamaram volta B, o jogador que estava na rua, chegou na B, o problema é que a C4 acabou morrendo, dentro do galpão ainda, o avanço do Guto, foi muito importante para esse round, vamos ver se vai conseguir garantir, pelo menos, esse pistol em TZ. e olha o Zotti, agora não sabe nem da onde está, tomando o tiro, já foi eliminado, ele buscou duas belas eliminações, mas esse último lance, foi um pouco hilário, vence o pistol em TZ, tem a vantagem agora, de armamento, e também de rounds, dos negros não. Isso, vamos ver agora a eco, a equipe argentina, sempre gosta de fazer dois negros, não sei se seria a melhor opção agora, dado o placar tão elástico, mas vão entregar esse round, para tentar ter algo no próximo, com certeza. Sem o plant da C4, nesses dois rounds, o inimigo vai ficar um pouco complicado, mesmo que forçar aqui um terceiro negros não, é muito pouco utilitário. Vai ficar galil, e pouquíssimos utilitários, bota umas smokes, umas flashes aí, separando os jogadores, só que se a NTZ continuar com três submachines, talvez eles consigam uma vantagem. Agora vai rolando um avanço aqui, por parte do Kogu, mas, por isso isso, a NTZ acabou evacuando o bombsite da A, permitindo o plant, agora sim, vai rolando as trocações, eles vão tentando o retake, mas a situação aqui, vai ficando um pouco complicada, por parte da NTZ, exatamente o que acaba permitindo, o plant entregando um plant, que graça, eu não entendi muito bem, essa estratégia dos caras rushar ali, pelo azul. Também não entendi, teoricamente você rusha, mas chegou ali na frente, um volta, não tem um porquê todo mundo rushar, deixar o bombsite aberto, a gente estava falando, que a situação da Virus Gaming, no próximo round, eles teriam armas, mas poucos utilitários, a NTZ acabou de dar, esses utilitários para eles, não fez sentido algum. um erro meio tosco, um erro meio tosco aí, por parte da NTZ, facilitando a vida da Virus Gaming, que agora sim, vai ter, alguns utilitários a mais, para trabalhar esse round, o placar ainda se encontra, 13 a 4, vamos ver como é que os argentinos, vão trabalhar, tem um avanço feito aqui no meio, por parte do Guto, marcando aqui a passagem da, da montanha, enquanto a equipe da Furious Gaming, agora vem tentando, trabalhar por aqui, abre, e acabar eliminado, acabar eliminado, reversível, enquanto o Gishow, buscou a eliminação, e agora vai ficando em vantagem, a equipe da Furious Gaming, vamos ver como é que se sai aqui, já está rolando um avanço, mais forte, enquanto os jogadores, rotacionaram para o meio, o bombsite da A, foi evacuado, quer ver no FV, visto que ganhou a informação, dos jogadores, por ali agora, eles vão fazendo a entrada, por dentro aqui, do Guto, deixando aqui, esse bombsite totalmente livre, e normalmente, a gente diz, acaba cometendo um erro aqui, na minha opinião, é um erro, e deixar esse bombsite totalmente livre, com certeza, para mim, foi um erro de leitura, eles apostaram, no bombsite A, nessa situação, que eles se encontravam, até faria sentido, uma aposta, dois jogadores, defendendo o bombsite A, e um ali, pela ligação, só que, como toda aposta, você ganhou, você perde, eles acabaram perdendo, eles entregaram o bombsite de graça, e a NTZ vai guardar, e o que para mim, que é, o que aconteceu é o seguinte, a NTZ sabe que o placar, é muito favorável, sabe que, teoricamente, o jogo para ele, está fácil, então, isso afeta, o modo que você, aborda o jogo, entendeu, com certeza, não estão jogando, da mesma maneira, que se o placar, estivesse, vai um 10 a 10, algo mais pegado, eles sabem, que tem um grande margem, ainda, para ganhar essa partida, e vão jogar desse jeito, até começar a dar ruim, esse round, já foi para a Fruz Game, vai fazer o quinto ponto, a NTZ aqui, com três, tem até, uma larga gordura, né, colocou a gordura, da minha barriga, para queimar ainda, né, Guizão, se você está falando, quem sou eu, para discordar, a gordura, da minha barriga, o pessoal, não pode ver, mas a gordura, no jogo, eles têm, né, não tem, oito rounds, está bem, não está, não está preocupante, por aí, ainda não, se chegasse no 13 a 9, 13 a 10, aí sim, a hora de começar a se preocupar, principalmente, porque a Fruz Game, não está controlando a economia, no momento, é, vamos ver como é que se sai, a equipe da, e a NTZ, realmente, se atendeu, porque até agora mesmo, a Fruz Game, não apresentou, grandes coisas ainda, né, é, pelo menos, do lado de TR, né, Guizão? É, mas nem precisou também, na verdade, foi aquele pistol, que deu errado, no segundo eco, não tenho o que falar, foi simplesmente, ia conseguir o plant, e no terceiro, uma briga no meio, que garantiu o round, dois jogadores, CT se comprometeram a brigar por ali, acabaram sendo desfavorecidos, nas trocas, e isso deu o round, para a equipe da Fruz Game, vamos ver se eles vão abordar, isso aqui, de uma forma mais estratégica, ou se vai continuar sendo na mira. Tem um jogador, exatamente na charomba, né, mas a smoke, que o Guto fez, em direção ao galpão, eu acho que a posição, foi entregue por parte, da NTZ, jogadores, pode partir mirada, aqui, realmente, vamos ver se isso vai acontecer, mas acaba, essa comunicação, não acontece, acaba caindo, primeiramente, o Bishow, mas o Niko conseguiu, a alimentação, contra o lado, dentro do Mombside, o Evil também foi o chão, e agora, vai ficando no 32, o SV não conseguiu, coletar o seu tiro, e agora, vai avançando aqui, vai encontrar, o Reversive, plantando, mas acaba errando, sem mira, enquanto o Lorenz, traz de volta, agora sim, 2x1, agora, deu um jogador, bem legionário, que é exatamente, o Zolt, que está ali, pelo galpão, agora, o Lorenz, vai procurando, alguém, devagar da guarda, mas foi encontrado, pelo Reversive, ali, descanteio, fez a eliminação, mas o sexto ponto, e agora, vamos ver se nesse Echo, eles vão se postar, mais agressivo, ou defensivo, eu teoricamente, Echo, você tem duas opções, ou você rush, em algum lugar, com um sincronizado, com uma flash, ou você faz, um stack, em algum lugar, vamos ver, qual vai ser, a forma de abordagem, que a NTZ, vai trazer, mas, ao comeback, será mesmo, o Furious Game, consegue trazer, esse jogo de volta? Bom, esperando aqui, por uma boa partida, somente até agora, a gente não tinha visto, muita coisa, por parte da Furious Game, e agora, vai rolando essa entrada, o Guto acaba entrando, totalmente cego, aqui, bela bang, por parte do Zot, agora, o Kogu, e também o Evil, está ali, pela sala do metal, e eles já vão fazendo, recuo, e esse avanço inicial, da NTZ, foi frustrado, aqui, numa bela bang, do Zot, belo bigode, também, do Zot, aqui, né, que não? Não tinha reparado, nesse bigode, mas, de fato, é um belo bigode, é um belo bigode, 1 minuto e 15, para acabar o round, a equipe da Furious Game, não toma, até agora, nenhum lado do mapa, tem apenas o controle, do meio recuado, enquanto a NTZ, aqui, eu vou até mostrar, no mapa, para vocês, a gente vai ver, aqui, que os jogadores, fizeram o ataque, no bomb site, da B, é, aposta da, é o clube do bolinha, clube do luzinha, só que ele, ninguém se convidou, para a festa, é, e, enquanto a Furious Game, vai gastando tempo, também, esperando aqui, sabendo de um eco, esperando aqui, o avanço de algum CT, enquanto, agora sim, eles vão tentando, comer aqui, o meio, vai fazer uma passagem, que o reversível, vai checando aqui, sem saída, fazer muito sucesso, de encontrar, alguém, por ali, o reversível, agora, vai deixando, vai limpando, cuidadosamente, a equipe da Furious Game, para partir agora, pela rua, todo mundo subindo, a rua aqui, mas, não tem ninguém, da NTZ, desse lado, agora, pega a banca, para cegar o reversível, é, parece que a equipe, da NTZ, agora, já, vem arrumando aqui, em direção ao meio, todo mundo, um puxando aqui, o fio vai para a base, todo mundo correndo aqui, de pistola na mão, para tentar alguma coisa, mas, esse round aqui, vai ser muito difícil, tentar, conseguir, esse retake, tentar, eles vão, um retake, com sucesso, sem que ter fio, sem, nenhuma pistola, só, só tem os jogadores ali, exatamente, o Lorenzo, com uma, uma Zetinha, mas, a gente, acaba eliminando, já que segura, muito bem, os jogadores, e agora, vai cair, também, por aqui, o Lorenzo, e ele, sabe o que eu falei, cara, o cara, me faz uma graça, e acaba morrendo, ah, não tinha, porque, perderam, dois jogadores, atua, ali, tinha toda a postura, tinha todo, o domínio, a NTZ, arriscou ali, conseguiu, levar duas eliminações, para casa, está de bom tamanho, dado o cenário, que se apresentava, mas, agora, a NTZ, para mim, teria, ou você faz um 3-1, para segurar, esse meio, que a Filz Game, tem abusado, tem procurado os confrontos, ou você larga o meio, vamos ver, qual vai ser a postura deles, o que que rola, tu faz um 3-1, não tem a dar o IP, não, como o 5-1-4-1-S, para segurar, esse round, e um número limitado, aqui, de utilitários, né, Gizão? Tá, número bem limitado, mas, pode ser o suficiente, principalmente, dado o setup, foi no 2-1-2, padrão, a Filz Game, com certeza, vai fazer aquele hold, até 1 minuto, 50 segundos, e, para mim, se a NTZ, conseguir evitar qualquer confronto, antes disso, será um sucesso, e depois, tenta, segurar o Bomb Site, parece que a aglomeração, está maior, por parte da Filz Game, aqui no Bomb Site, da A, agora vai rolando um monotólver, ali, por parte do Zolt, agora vai enfrentando, fica bem lesionado, o Kogor, o dentro do Bomb Site, aqui, acabou levando os moradinhos, por parte do Zolt, ambos, aqui, ficaram lesionados, né, Gizão? mas, já troca ali, parece que, agora, assim, bela bang, aqui, o Guto consegue levar, dois jogadores, vai aparecer pela porta, o Zolt conseguindo a eliminação, aí, de volta, aqui, o Zolt, aqui dentro do Bomb Site, aqui, o Bomb Site, o voo, e, o voo, segura, dois jogadores, e, agora, somente o Zolt, que conseguiu a eliminação, mas, foi eliminado pelo Kogor, a NTZ, vence o round, faz 14 a 7, Ah, excelente, sincronia, tinha em play, ali, da NTZ, flecharam para o Guto, em Tagalpão, entrou, pegou, os dois jogadores, completamente cegos, com a mão na cara, depois, as estrelas, se alinharam, pegou, alinharam, os TX, ali, só fez um spray, mais duas eliminações, round fácil, para a NTZ, que, agora, sim, consegue pôr, mais um round a bordo, 14º ponto, 14º ponto, agora, foi o ZNT, agora, tem um número limitado, de utilitários, vamos ver como é que trabalha, enquanto já fez o avanço inicial, o FIBA levando, enquanto o Kogu, está aqui no meio, montado aqui em cima, e agora, uma banca, acaba cegando bastante, os próprios terroristas, que vão partindo, para bem, no Montsat, o Jambel, é o forçado do Kogu, o Scott, o Kishou, pelas costas, e o jogador, se acaba se alinhando, mas, acaba eliminando o Kogu, tem um belo dano, ali, no Nikon, no Reversive, já vem ter um jogador, ali, pela Toyota, vamos ver como é que se sai, aqui, o Involve, vai encontrando, aqui, o Nikon, e fez a eliminação, sobrando, dois jogadores, acaba caindo, o Reversive, também, e o 15º ponto, para a NTZ, vem muito bem, agora, em boa hora, né, Guizão? A boa hora, essa economia da Furious, não existe, vai vir forçado, para tentar, não perder a partida, 8 match points, para a NTZ, lembrando, que esse mapa, foi escolha, da Furious Gaming, que está penando, e um, salve maravilhoso, eu adoro, essas inovações, avançaram B, eliminaram um, enquanto isso, o Kogu, também avançou, pegou a informação, marotou no Smoke, tá, tá jogando, muito bem, em Terzer. É, sem tomar, muito conhecimento, por parte, da equipe da Argentina, é, Furious Gaming, que faz parte, aí, da, da Liga Profissional, da Games Club, mas, agora, o Kogu, veio, tentando, avançar aqui, o Zotti, vai abrir, em direção a ele, vamos ver aqui, se o Kogu, tirou a cara, logo, na hora, que o jogador, ia fazer a passagem, agora, deu a cara por ali, não conseguiu conectar o tiro, vamos ver, o Kogu, se ele ainda consegue, derrubar alguém, nesse round, agora, a Bela Bang, aqui, para cegar os jogadores, que vem fazer a entrada, vem comendo por aqui, acaba perdendo o tiro no Reversible, mas, foi salvo, pelo resto do time, sobrando, pelas Zotti, e agora, 1x5, já ficou, a missão, praticamente impossível, o Guto, vem abrindo, em direção a ele, mas, agora, acaba fechando, o Zotti, que está apenas, com uma Copa 17, e também, sem colete, vamos ver, se ele consegue alguma coisa, mas, agora, já se acaba, as balas, o Invu, faz a missão, fecha o mapa, aqui, 16x7, que são, é, no Guto, o Invu, está uma dupla sensacional, dos dois, no mesmo, no B site, Guto, terminou o mapa, com 30 barra 10, em 23 rounds, jogados, é um excelente, esse código, não é à toa, que esse placar, foi muito elástico, em TZ, muito sólido, na defesa, simples, mas eficiente, no ataque, então, 16x7, não é à toa, que ela, é a favorita, nesse confronto. que ela, não é à toa, Obrigado.